Olá, eu sou a Cristina, você está no Relivrando e hoje eu vim trazer para vocês um dos livros que eu mais gostei de ler esse ano, que é Sob o Sol de Satã, do Georges Bernanon. Eu falei desse livro no meu Instagram, inclusive eu li um pedacinho desse livro e fiz uma leitura ali em voz alta e alguns de vocês vieram comentar comigo que ou leram ou gostariam de ler, então estou aqui para ver se eu consigo motivar vocês a lerem esse livro que foi lançado em 1926 pelo Bernanon quando tinha 38 anos, esse foi o primeiro livro que ele escreveu, pelo menos o primeiro que ele editou e esse livro tem uma característica muito interessante que é um livro que vai na contramão da maioria, se não todos os livros que estavam sendo lançados na mesma época ele vai tanto na contramão que o próprio editor disse a Bernanon, e está na introdução do livro aqui que ele acreditava que eles venderiam no máximo umas 500 cópias, porque era um livro assim, diferente um livro na contramão mesmo dos outros que estavam sendo lançados e contra todas as expectativas esse livro estourou em vendas, já logo no lançamento falando de religião eu acho que mais do que falar de religião, esse livro fala contra o materialismo que estava sendo discutido, editado e propagado na época pelos outros autores, tanto franceses quanto de outras partes do mundo então por exemplo uma coisa que eu queria pedir já para vocês me desculparem é que esse livro aqui tem muita informação que eu gostaria de passar para vocês para incentivar exatamente na leitura, então eu fiz algumas anotações então em alguns momentos eu vou ler essas anotações alguns autores franceses que estavam lançando livros nessa mesma época são por exemplo o André Gide, o André Moreau e o Blaise Cedras são três autores seculares, três autores que quando tratavam do tema da religião o tema do misticismo, tratavam para denegrir o tema e exaltar o materialismo então por exemplo o Gide lançou nessa mesma época Os Moedeiros Falsos, que é um livro policial que foi vetado pela igreja por ser um livro que falava a favor da liberdade moral e da liberdade sexual absoluta o Morro lançou a Tentação do Ocidente em que ele vai criticar o Ocidente por causa da sua religiosidade comparando com um país como a China onde imperavam filosofias como o taoísmo e o budismo ele considerava o budismo como uma filosofia não como uma religião e o Blaise Cedras que lançou o Morravajin que é um livro, olha só que interessante é a biografia de um monstro que é a encarnação da doença do século XX com sua vertigem da violência e sua compulsão à guerra então vejam, eram três livros que estavam enaltecendo o materialismo e o livro do Bernalot é exatamente o contrário ele critica o materialismo alguns críticos, e eu ouvi isso aqui na internet quando eu fui procurar alguma coisa sobre o livro falam que esse é um livro que discorre sobre a eterna luta entre o bem e o mal mas isso é uma simplificação do livro muito grotesca na minha opinião justamente de pessoas que não gostam do tema e da maneira como o Bernanot aborda o tema do livro então assim se você comparar esse livro aqui com outros autores que não só esses franceses outros autores da mesma época e aí eu fiz uma listinha pequena aqui com alguns bem famosos que se vocês não leram vocês conhecem o tema da obra desses autores como o James Joyce que escreveu Ulisses tudo nessa mesma época do Sob o Sol de Satã o Mrs. Dalloway da UF o processo do Kafka o grande Gatsby do Fitzgerald o som e a fúria do Faulkner o Faulkner nessa listinha aqui é uma exceição porque ele é considerado um escritor católico mas os outros não todos os outros sempre abordavam temas seculares materialistas e se abordassem a religião sempre seria para criticar mas assim como esses outros também o Faulkner tinha uma uma forma de contar a história bastante inovadora todos esses autores aqui inovaram na forma coisa que o Bernanot não fez o texto do Bernanot é muito linear ele até é um texto muito simples de ser lido só que é um texto muito bonito tem passagens muito poéticas muito intimistas de reflexão quando o padre faz os comentários e as reflexões dele o padre Doni Sam que é o protagonista aqui do livro quando ele faz as reflexões dele o texto fica muito bonito veja tudo que eu falei até agora autores franceses que estavam criticando as religiões e essa parte mística da sociedade em favor da secularização e do materialismo autores que fora da França estavam escrevendo também sobre temas seculares e inclusive inovando na forma e o Bernanot vai na contramão de tudo isso e escreve um livro que na minha opinião é imperdível o protagonista do livro como eu falei é o padre Doni Sam que é o padre de uma comunidade muito pequena no interior da França nessa comunidade ele é considerado santo ele é o confessor dessa sociedade ele ouve as pessoas em confessionário mas ele é um padre bastante perturbado ele é perturbado exatamente pelo resultado dessa secularização da sociedade nessa época em que o Bernanot escreveu o livro em 1926 já há muito o Nietzsche havia matado Deus ele matou Deus lá no século XIX e aí ele disse olha Deus está morto portanto se Deus não existe não existe mais o bem e o mal não existe mais o certo e o errado não existe mais uma verdade absoluta tudo é relativo e o padre Doni Sam exatamente relata isso quando a citatura do texto ele fala que nenhuma tentação que ele tenha sofrido nenhum mal que ele tenha vislumbrado pode ser tão cruel e tão pesado como as confissões que ele ouve dos seus fiéis como ele ouve no confessionário justamente porque com esse afastamento de Deus as pessoas meio que perderam a noção entre o certo e o errado entre o que se pode ou o que não se pode fazer perderam a noção da verdade não existe mais essa verdade absoluta a verdade agora é a minha verdade e aí perderam o medo de pecar porque não existe mais Deus mas ainda assim essas pessoas por via das dúvidas muitas vezes vão ao confessionário porque bom Deus não existe mas vá que exista então eu já vou pagar lá a minha penitência para garantir a minha parte aí no paraíso então o padre fala que nesse momento em que ele ouve as confissões ele entra em contato com essa dura realidade da sociedade secularizada e afastada de Deus e mais um detalhe não só para o padre Doniçã mas a gente está falando dele aqui isso é para todos os religiosos não há como existir uma sociedade boa e justa em que a moral seja desprendida da religião então assim uma sociedade que acredita apenas em conceitos morais seculares em que apenas a razão está envolvida nesses conceitos morais não pode ser uma sociedade justa uma sociedade boa isso é uma definição de praticamente todas as religiões é uma abordagem que todas as religiões tem na moral ética é uma coisa a ética sim a ética é universal mas a moral ela é sempre definida pelas religiões a moral cristã a moral budista a moral judaica e por aí vai bom aqui no livro gente diversas vezes o autor chama o padre Doniçã de santo e um outro comentário que eu também li na internet é que o autor faria isso para nos convencer de que o padre Doniçã é um santo e também eu achei esse comentário extremamente simplista e carregado de preconceito porque o que o Bernanó faz aqui na minha opinião é exatamente o contrário ele chama o tempo inteiro o padre de santo quer dizer ele alterna ele chama padre ele chama santo ele chama cônigo mas quando ele joga a palavra santo no texto é justamente para nos chamar a atenção de que o padre Doniçã é um ser humano um ser humano falível e falível através do pecado mais comum que eu encontro nos livros dos autores católicos eu acabei de ler o livro do Shusa Kuendo inclusive já tem vídeo aqui no canal aliás não tem vídeo ainda eu não lancei esse vídeo vou lançar depois desse vídeo aqui e esse e esse autor que é católico ele faz a mesma crítica né que é através desse pecado que é recorrente né e muito comumente encontrado em pessoas que se dizem muito castas né em pessoas que querem ser muito corretas e que acabam se dobrando a esse pecado que seria a vaidade né a vaidade humana então pra mim quando o Bernaló chama em alguns momentos do livro Padre Doniçã de santo é justamente pra nos chamar atenção para o pecado da vaidade com o qual esse padre se confronta em vários momentos aqui do livro mas o livro não é feito só né de passagens poéticas passagens bonitas não tem muitas passagens pesadas esse aqui é um padre que sofre muito é um padre solitário são 40 anos de ministério 40 anos de sofrimento 40 anos de solidão né ele sofre pelos pecados do mundo mas também sofre pelos próprios pecados né dentre eles a vaidade que é um pecado inclusive recorrente gente eu encontro muito o pecado da vaidade nesses escritores católicos né o Shuzaku Endô tem um livro chamado Escândalo que eu não sei se a hora que eu soltar esse vídeo aqui eu já vou ter falado desse livro ou eu vou falar mas eu já gravei o vídeo falando de dois livros do Shuzaku e um deles é o Escândalo e nesse livro ele fala também da vaidade o Shuzaku é um escritor católico apesar de ser japonês então assim nesse livro aqui não tem só coisa bonita né tem muito sofrimento muito sofrimento e o fim é bastante impactante também bom eu espero que vocês leiam esse livro ele realmente é um livro muito bonito eu gostei muito do texto do Bernanot eu quero ler outros livros dele eu tenho esse livro em ebook vocês estão vendo aí a capa que eu passei várias vezes enquanto eu estava falando mas eu quero ter esse livro físico com tradução para o português porque eu gostei muito do texto então eu quero ter fisicamente quero ter outros livros do Bernanot e ler outros livros desse autor porque eu gostei muito tá bom e é isso eu espero que vocês tenham gostado que vocês se interessem por ler esse livro se vocês gostaram por favor deem um joinha porque isso ajuda muito a divulgar o canal se vocês gostaram desse vídeo apertem no sininho para receber notificações de vídeos como esse que saem todos os sábados e uma excelente semana para vocês tchau tchau